Professor, você tá mutado aí Só a visão Eu estava pra não dar microfonia Tá, vamos lá Então ó, vamos continuar aqui a aula Deixa eu só ver se eu tô com o microfone ativo Você já pegou as provas Eu vou passar nota pra vocês No final da aula Faz uma hora pra mim, sétimo ano Deixa eu ver aí Sétimo Não, eu tô falando rapidinho Sétimo ano, deixa eu ver Vou tentar compartilhar minha tela de novo Pra vocês verem, tá Eu vou continuar a aula lá Com o nono ano Gabi, você é ninja demais Porque já passou o meu recorde já Se tiver competição de prancha Aqui no próximo olimprismo Eu acho que o sétimo ano vai ganhar Não, viu, nono ano Você fica esperto aí Ano que vem o Snet vai dar no prismo Professor, o sétimo ano não pode ganhar Da gente se o sétimo ano Não puder competir No, no, no Cortes Brasileiros Não, mas vamos lá Ano que vem Quem sabe vocês não entram aí Só pra Pra fazer festa aí com nós Pra tá lá junto Ó Seguinte Falando a verdade agora A gente praticamente perdeu Um dos melhores anos da nossa escola Que a gente ia, tipo Comandar a festa junina Comandar o acampamento E até a nossa viagem de formatura A gente iria pra Maringá Eu ia até mesmo mudar o meu projeto Eu tinha duas grandes ideias Pra o olimprismo E pra Pra fazer festa junina No olimprismo Eu queria que esse ano fosse assim Que todas as aulas online Que a gente tivesse Tivesse sido só pra tirar dúvida De conteúdo E que as provas Realmente As provas o que? Ótima ideia Nota zero É a prova Pois é, ele ficou preso no tempo Mas tá Eu não tava comentando, professor O meu plano do olimprismo Era A gente não se esforçava Nem um pouco E a gente saía do prisma Como a turma com pior nota No olimprismo Ou seja, totalmente um zero E o meu plano da cadeia Eu ia comentar com você agora Da festa junina Mas eu acabei esquecendo É, da cadeia Por isso que todo mundo muda ele Quando ele vai falar As ideias do João Eu acho que uma ótima ideia Eu comentei com algumas pessoas E elas curtiram a minha ideia Cara, eu acho que uma ideia Que seria muito boa Pra prisão lá da festa junina É tipo assim Eletrocutar os presos Com o teise Vocês estão muito rádio fora Vamos Vamos voltar pro Pro conteúdo de hoje Tá Deixa eu ver Quem está com nós aqui Então temos aqui Felipe João O Marcelo O Lucas A Vitória O João Brunini O Raio O Gustavo O Coracine O André O Pedro O Matador de Onça O Rafael O Matheus Eu acho que o outro Rafael Eu entro pelo celular E pelo computador Como estava ali pra vocês Então lá no roteiro de vocês Essa semana Da semana passada Vocês tinham que fazer o que? Pesquisar alguns jogos Certo? Pra fazer uma apresentação hoje Tá? Então Todo mundo tem microfone aí Pra poder falar Certo? Sim Agora não tem Eu acho Putz, eu não tenho microfone Professor Que droga Mas pra gente fazer então Galera Vai funcionar da seguinte forma Tá? É Eu quero que vocês façam assim pra mim Vocês apresentem O grupo que vocês O Perdão O jogo que vocês pesquisaram Tá? E daí Como vocês vão pesquisar Vou apresentar os jogos Eu gostaria que vocês apresentassem De uma forma Legal Então o que que é uma forma legal? Vocês apresentar O que é Como é E pra onde vai Tá? Tem que ter tudo isso em qualquer apresentação O que que é o jogo que vocês pesquisaram Como que se faz esse jogo Com regras Com os detalhes certinhos Pra quem tá escutando a primeira vez Consiga entender E a terceira É como acaba isso Como que se ganha Como que se encerra Quem ganha Se é a pontuação Se é por tempo O que que é Tá? Então eu quero que vocês Façam esse tipo de apresentação O que Pra que E onde Tá? O que é Pra que que é E onde vai Vamos conversar por ordem Alfabética Invertida Eu apoio Eu apoio Professor Agora eu quero saber Quantas pessoas pesquisaram Professor O jogo que eu escolhi Eu acho que Eu nem Eu nem consegui pesquisar Porque é um jogo Que eu jogo bastante Gosto Só que provavelmente Pouquíssimas pessoas Conhecem a regra Base do jogo Sim Tem muita gente Que conhece esse jogo Só que não sabe Como é que joga E joga Da forma mais torta Possível E acha que é divertido Sim O Rai Joga Kinect Esportes Então Qual o jogo que é Pra gente começar Posso começar então? Pode Vamos lá galera Atenção Eu O nome do O nome do jogo É Pokémon É literalmente isso É o jogo de cartinha Pokémon Da Pokémon Company Tá Funciona da seguinte maneira É um jogo Que só dá pra jogar Com duas pessoas Não tem como jogar Com uma É um jogo pra duas pessoas Cada uma tem que ter O seu próprio deck Que é O seu baralho Que é É Que é Onde vai estar Os seus itens Coisas assim Pra continuar o jogo É É Eu guio Só que de Pokémon Não tem o que falar É Como Iniciando o jogo Cada um vai colocar O seu Porque vem Quando você compra um deck Vem com um campinho De batalha Peraí Professor Eu vou ir atrás do meu Pra mostrar melhor Como é que funciona Posso Posso pegar lá Cara Qualquer jogo de carta É literalmente A mesma regra de Hearthstone É Com certeza Eu só sei jogar Mais ou menos O jogo do Pokémon Porque Eu já joguei Uma vez Na casa do meu primo Que você joga No PC Daí lá As regras Dentro do PC São todas certinhas Só por isso Que eu sei jogar Mais ou menos O joguinho Agora você tem uma pergunta Aqui Quem aqui Já jogou Joga Ou jogava A cartinha Pokémon Tipo Usando as regras Tintin Por Tintin Ah não Eu sempre Eu sempre tentava usar A regra do Hearthstone Mas tipo Muda por causa De cada baralho De jogo Tá Achei Eu nunca aprendi a jogar Eu só gostava muito De ela Olha galera Apresentação Do Raíssa Ó É complicado Mostrar Mas É grande Estou funcionando Da seguinte maneira Peraí Aqui fica Você coloca o seu deck Aqui Você coloca sete cartas Nessas sete cartas Você tem Se você não tirar Nenhum Pokémon Do estilo básico Porque Ó Por exemplo Que nem essa daqui Esse daqui é um Pokémon Do tipo básico Você pode jogar ele Desde o início Do jogo É Se você não tirar um desse Você tem que embaralhar de novo Porque senão o jogo não começa Porque A disputa do jogo É você acabar com todos os Pokémon Do seu oponente Então como é que você vai Iniciar um jogo Se ninguém tirou nenhum Pokémon É Você vai pegar Seis cartas Do seu baralho Depois que você comprou sete E colocar aqui do ladinho Essas daqui são suas cartas De prêmio O seu objetivo É matar É Quantidade de Pokémon Suficiente Pra É Pegar todas essas cartas Cada Pokémon Do deck Do seu oponente Normalmente vai ter Um valor diferente Vai desde Uma carta premium Até três cartas Ou seja Quanto mais forte Às vezes o Pokémon Mais cartas premium Você recebe ao matar ele O objetivo do jogo É você pegar As suas seis cartas premium E É É Ou O deck do seu adversário Acabar antes que o seu Daí é assim Que finaliza o jogo O É Como que funcionam As mecânicas de batalha Você vai colocar um Pokémon Como ativo E ele tem Um ataque É Energias Pra ele recuar Ou seja Pra ele não morrer E voltar Pro banco De Pokémon E Dependendo do Pokémon Ele tem uma habilidade Passiva Só que isso aí É Específico Pra cada Pokémon Esse tipo de coisa É Cada Pokémon É Cada ataque De um Pokémon Faz uma coisa Diferente É Dá uma quantidade De dano Diferente E Precisa De uma quantidade De energia Diferente De variados Tipos É Energia Pra cada Tipo De Pokémon Exceto Dragão Porque dragão Não faz o menor Sentido na linha De Pokémon É Dark É Psíquico Água Fogo Planta Elétrico E Também só não vai ter Do tipo normal E vai ter fadas Também De energia Então Você só pode colocar Uma energia Por turno Tanto nos seus Pokémons do banco Quanto no Seu Pokémon Tem item Que anula isso Faz um monte de coisa Porque É um jogo muito versátil Porque por exemplo Tem carta que te permite Comprar mais de uma Carta por turno Que é uma das mecânicas Que todo turno Você tem que comprar Uma carta Antes de você atacar Porque a ação De atacar Acaba o turno Então É um jogo difícil De se explicar No total Mas a base dele É um confronto Entre Dois treinadores De deck Cada um Monta o seu De formas diferentes Com regras Porque Tem que ter Uma certa Quantidade Base De Pokémon Tem que ter Uma certa Quantidade De energia Para ser considerado Um deck Mas Essa é a mecânica Você tem Itens de apoio Para Com seus Pokémons Através de evoluções Outras coisas Derrotar seis Pokémons do seu oponente E ganhar É isso Professor Não Fechou Agora Galera Mais alguém aí Para falar do jogo Já O Raí já Começou ali Ótima Explicação Pergunta Pergunta Rápida Vale comentar Sobre algum Algum Jogo Algum Jogo Tipo de Videogame Por exemplo Virtual não Não Professor Oi O Raí estava Falando Das cartinhas Dos pokémons Que é basicamente Um jogo De cartas Eu acabei Lembrando De um Um jogo De baralho Que eu tenho Que são Cartas espanholas Para jogar Truco Galdério Mas Calma lá Galera O objetivo Seria um jogo De fazer em casa Ali Bem Eu não conheço O jogo Arthur Pode falar Então É esse Que você tinha Pesquisado Para trazer Hoje Bem Basicamente Sim Porque é a única Coisa Diferente Que eu tenho Aqui em casa Que eu consigo Mostrar Deixa eu tentar Ligar a câmera Para mostrar Não Pode falar Não Tá Ele é Um Ele é um Baralho Praticamente Normal Só que Moda um pouco Das regras E eu vou Falar Tipo De um jogo Dele Que é o Truco Galdério Que é Parecido Com o Truco Paulista Que a gente Joga Aqui Ele Esse Baralho Ele não Tem Tipo Rei Valete Damas Ele é Substituído Por 10 11 12 Pode ser Jogado De duas Ou quatro Pessoas Cada Mão Valendo um Ponto Para quem Ganhar Então Pode ser Jogado De dupla Ou Contra Uma só Pessoa São 40 Cartas E tira O 8 E o 9 Porque o 10 11 12 Seria o Rei Valete Damas A sequência Da menor Para a maior Carta É 4 5 6 7 10 11 12 123 Aí Funciona com a mesma regra do Truco De ficar matando uma carta Usando uma maior As manilhas São 7 de ouros E 7 de espadas E 1 de paus E 1 de espadas No truco Paulista Que é o que a gente joga Tem a Pedir o truco Aumentar As pontuações No Galdério É truco Retruco E vale 4 O truco vale 2 O retruco 3 E o vale 4 Vale 4 E Bem Basicamente É É isso Você vai jogando Com o seu adversário Pedindo o truco Retruco E E vendo quem faz mais ponto Perfeito Deixa eu tentar ligar a câmera Ele é um baralho muito bonito Peraí Não tá dando não Não sei o que aconteceu Não tem problema Depois qualquer coisa Você Se eu ligar aí por uma hora Você me mostra Sem problemas Beleza Que ainda mais aí Ou eu posso já sortear o próximo Professor Ô mano Meu jit se travou Eu posso falar Meu Pode O meu assim Eu não tenho Mas eu vou falar sobre ele Que é E o Guiô Basicamente é tipo O jogo do Raí Ele mostra ali Os negócios de Pokémon Que você vai lutar Com monstros E tudo mais Aí eu acho que Você tem esses espaços Ali Uma certa quantidade De lugar Que você pode colocar Cartas E aí você tem Cartas Armadilhas Que basicamente Quando o seu inimigo For atacar Você pode usar ela E tudo mais E tem vários tipos De armadilha Que funciona Aí você pode pegar Por exemplo Dois monstros E usar um feitiço Para você Meio que juntar eles E aí você Meio que Causa mais dano Tipo assim É como se ele Se juntasse Virasse um monstro Só E aí eles tem mais vida E mais pontos de ataque E tem também O exótico Que é tipo Um monstro Ele constitui De cinco partes De dois braços Duas pernas E o tronco dele Ali Que você tem que Colocar em campo Ou tiver na sua mão E duas Por exemplo Duas aqui Na sua mão E três no cemitério Que é onde Quando as suas cartas É tipo assim É o lixo Que você joga A carta ali E ela fica E tem o baralho Que você compra Aí por exemplo Ah eu não gosto Essa carta aqui Eu não sei não Aí tipo Eu jogo ali no lixo Comprou outra carta Se vier a carta Que eu quero Eu jogo Assim É que eu dei assim Só umas lidas E o exótico Basicamente Quando você coloca Cinco cartas No campo de batalha Ele invoca Um monstro poderoso Que é um monstro Destrói o campo de inimigo Do inimigo Instantaneamente E não tem como Parar ele Eu acho que tem Se você Usar um feitiço Para tentar Separar ele E aí Basicamente Você Perde ali o exótico Eu não lembro Certinho As regras É que eu li Tipo Ontem Mais ou menos Estava dando Uma relembrada Tá Então sem problema Mas você joga Em quantas pessoas Duas pessoas Daí E aí Mais alguém Posso ser o próximo Professor Pode Claro Eu gostaria De falar De um jogo Que eu Especificamente Não tenho Aqui em casa Eu tinha Mas está perdido Mas que eu já Joguei várias vezes Que é um jogo Pouco conhecido Tipo Tem pouca gente Que joga Chamado Uno Que Acho que vocês Nem vão saber Que nesse jogo Pode ser jogado Em várias quantidades De jogadores De 3 até 10 E pode ser jogado Em várias ocasiões E nesse jogo Seu objetivo É acabar Com todas as cartas Que você tem Você tem 7 cartas Só que no baralho Tem cartas Tipo Que se forem lançadas Podem bloquear você Inverter A direção Que o jogo Está indo Tipo É primeiro Eu fulano Beltrano É Beltrano Fulano eu E cartas Que te dão Mais cartas Mas quando você Tipo Está com duas cartas E está com a sua Você Tem que falar Uno Antes que alguém Tipo Fale que você Não falou Uno E aí você vai ter Que pegar mais cartas E para você Poder jogar Uma carta A carta Que você vai jogar Ou tem que ser Da mesma cor Que a sua carta Ou tem que ser O mesmo número E esse é o jogo De Uno É um jogo Conhecido por Arruinar amizades Ô louco Bem legal Eu O que eu mais gosto De fazer é jogar Mais quatro Para os meus amigos Galera Só lembro que uma vez Num jogo Acabou indo Para um Mais dezesseis Para a minha prima Que a gente Estava jogando Em família Foi mais doce Professor Eu vou te convidar Para jogar Truco Galdério Eu vi aí O baralho é legal Beleza André Tranquilo Agora Eu estou achando Vocês estão É bem de boa Só pegando E Falando de jogos Conhecidos Ah Jogo conhecido Professor Quem que dessa sala Conhecia Truco Galdério Tem Só que Mais alguém Fala Eu posso Surtir Teste Tá muito Travado Professor Tá Deu 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 Agora Ó Vai lá Galera Fala o seguinte Aí pra mim Agora aí Quem que vai agora Ou já posso Pedir pra alguém Eu posso Falar É Só que Assim Eu não Não tinha Você falou Que é Coisa pra jogar Em casa Só que eu não tinha Entendido muito bem Aí eu peguei O D&D Que é um RPG De mesa Você sabe O que é RPG de mesa? Grande RPG de mesa RPG de mesa Não Como que funciona? Assim Você se junta em um grupo de amigos Aí vocês escolhem um mestre Aí esse mestre vai criar uma história No mundo do D&D Que tem várias classes É tipo o mundo de Senhor dos Anéis Sim Basicamente Tipo tem os Elfo Goblin Essas coisas assim Goblin, Anão Tudo essas coisas Tipo o Senhor dos Anéis Aí você escreve uma história E o mestre E você Cada jogador Tirando mestre Escolhe um personagem Uma raça E uma classe Por exemplo Eu quero ser um Eu quero ser um Anão arqueiro Aí você Tem as Tem as habilidades Que cada Cada Raça e classe tem E você E você vai subindo de nível Conforme vai passando a história E quem cria a história É o próprio mestre Ele vai levando a história E você pode fazer o que você quiser É tipo É tipo um Um RPG De computador Só que De mesa E você faz a história Que você quiser E eu Só que assim Eu nunca joguei Realmente Eu queria ter Mas eu não tenho O físico Porque tenho físico Eu só jogo com meus amigos Tipo Online Num site Às vezes Tá Então vamos lá Lembra Será que você falou Todos os detalhes Da apresentação? Qual que falta? Ah meu Deus E agora? Não Eu coloquei como joga Aham Como ganhar Não tem muito bem Como ganhar Você tem que terminar a história Ou você morre Os seus personagens Podem morrer E você Cria outro Tá E Quantas pessoas jogam? É Normalmente É em Quatro Jogadores E um mestre Mas pode ser Quantos jogadores Quiser Beleza É basicamente Um jogo De contar histórias É Você aperta Toda a história Conheço os caras Que é o jogo Gostar Então Vamos lá Agora Quem Mais alguém aí Quer se voluntariar Eu ia falar Sobre Pula pirata Pula pirata Faz muito tempo Que eu não vejo nada E eu gosto muito De pula pirata Então pode No pula pirata Você tem esse É um barril Dentro desse barril Tem um pirata E daí você Tem várias espadinhas De plástico E esse barril Tem vários buraquinhos E daí Eu até hoje Não sei como Que funciona O pula pirata Que é uma coisa Muito esquisita O mecanismo dele Mas o que acontece Você vai indo Colocando espadinha Atrás de espadinha No No barril dele E tem uma hora Só que você vai Espetar o pirata E ele vai pular Quando você acabar Espetando ele E ele acabar pulando Você perde E joga mais ou menos isso Você vai colocando Essas espadinhas De plástico No barril do pirata Até que Alguém perca E o pirata Pule Eu acho que você pode jogar De tipo Eu acho que você pode jogar De umas quatro Duas pessoas Porque se for muita pessoa Vai tipo Dar duas rodadas Para cada um Rodando E tipo Vai Vai muito rápido Mas normalmente Eu só jogava Duas, três pessoas Pela pirata E é um jogo Que eu gosto muito Só que eu não vejo Há muito tempo Entendi Mas é que nem o professor Colocou na semana passada Vamos pesquisar Sobre o jogo Galera Não é eu acho Ai, ai, ai Ó Isso foi bom Entendi Como é que funciona Tá Olha que lá Estou vendo aqui Pelo que eu percebi aqui Pesquisaram Né Estou olhando bem Criteriosamente A apresentação Vamos lá Quem que é o próximo Eu posso sortear já Sortear então Vamos lá E o próximo É o Coracinho Ih Só porque eu falei Ele saiu da sala Só porque eu apontei nele Ele saiu Ele foi evidente Professor Ele sabia Eu apontei o mouse Apareceu o nome Eu falei Ele pô Caiu Rapaz Ah Vou fazer o sorteio aqui de novo Ó Rapaz João Paulo Vai lá João Paulo Obrigado Professor Foi o mouse É Eu vou falar Ah sim Foi o mouse Foi o mouse Eu vou falar Eu vou falar sobre o Pif Jogo que ninguém conhece É um jogo No início Do jogo Cada jogador Recebe nove cartas E o objetivo do jogo É fazer três trios De cartas Obviamente Sendo que as cartas Podem ser Tanto as mesmas cartas Como três setes Ou podem ser Por exemplo Cinco, seis e sete De mesmo naipe Ganha quem formar Ganha quem formar Os três trios primeiro Você cacheta meu parceiro Mas eu posso Colocar três setes No mesmo naipe Não Porque daí Não vai ter no baralho Três setes No mesmo naipe Pois eu posso colocar Se você usar dois baralhos Eu posso colocar Dois onis E dois espadas Por exemplo Ou uma espada Não, não pode Isso é importante É porque eu não pensei Em jogar com dois baralhos Professor Ah, entendi Isso é cacheta É, cacheta e pifo É a mesma coisa Só muda o nome Tem uma diferença Mas eu não sei Eu não lembro Eu sei que cacheta O pessoal joga com Diminuindo a pontuação Né, dez O mais brabo é canasta Isso aí é pontinho, professor Não sei Eu conheço É muito jogo de cana Por quê? Por quê? Porque o professor Não pesquisou esse jogo Se o professor Tivesse pesquisado esse jogo Eu ia afirmar Para vocês Mas vamos lá Vamos Beleza, João Paulo Ótimo Agora Deixa eu ver Quem mais Ou o próximo sorteado Agora Sendo malandro O rapaz Saiu na hora Vamos lá Próximo Eita O João Bruninho Já foi O João Bruninho Já foi O Rafael Já foi O Pedro Caramba Já foi O Lucas Raí já foi O Arthur Matador de Baca Já foi Peraí meu mouse Aqui Lucas Lucas Olha o Lucas Oi Oi O jogo Que eu escolhi É a Dama Dama É tipo um xadrez Só que muito 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 mais fácil De se jogar É um jogo De estratégia Onde É duas Pessoas Que jogam Você contra outra É um tabuleiro Quadriculado Onde você tem As suas peças O adversário Também tem As suas peças E você Só pode andar Na diagonal E o jogo Consiste em você Comer todas as peças Do seu adversário Para ganhar E para você Comer essas peças A peça do adversário Tem que estar Na sua diagonal E não pode ter Nada na diagonal Atrás da peça Do adversário Você literalmente Pula o adversário Na diagonal Para comer a peça dele E é assim Que você ganha o jogo E no jogo Tem esse negócio Que se chama dama Que é quando você Chega na última linha Do tabuleiro inimigo Que tu vira a dama Que você pode andar Na diagonal Você continua Andando na diagonal Mas pode ir Em qualquer posição Você pode andar Tipo Três casas E com isso Tipo A dama É bem legal Tipo Mesmo você não Se unir na dama Tipo Se o seu adversário Fizer uma jogada Errada Você pode ganhar o jogo Em só uma rodada Comendo peça por peça E é isso É que o jogo de dama Tem algumas variações Por exemplo Tem o jogo de dama Onde a dama Ela só anda Uma casa Como tem o jogo de dama Que ela pode Pular várias casas Tem algumas variações Então É isso aí Então são tabuleiros De 64 casas De 8 por 8 Bonitinho Intercalados Entre cores Brancas e pretas Tá Ou qualquer outro tipo de cor Então vamos lá Perfeito Agora falta O Pérez A Vitória O Gustavo O Pérez A Vitória O Gustavo Vamos ver quem vai ser Tá vendo o mouse Mais perto Do Pérez Alá Pérez Oi Pode falar o jogo O jogo que eu escolhi Foi aí Foi o Futebol Que é um jogo que Atende o requisito De poder ser praticado Facilmente em casa E ele também tem Regras bem simples Mesmo sendo um jogo ali Que Muita gente conhece Tudo Eu acho um jogo Muito bacana Porque Eu no geral Não gosto De futebol Porque Eu não gosto De jogar Futebol Mas E eu também Não gosto De assistir Futebol Eu acho Meio sem graça Mas tem uma coisa Que eu acho bacana No futebol Que são As ligas As histórias Dos times Essas coisas Daí é a parte Que eu gosto Mais no futebol E As regras Como eu disse São bem simples São dois times De onze jogadores Num gramado Que eu não lembro O tamanho E Daí Basicamente Tem sistemas Ali De falta E quando a falta É executada Dentro da área Tem a cobrança Do pênalti Que é uma cobrança Livre Em direção ao gol O objetivo Do jogo É você Atacar o adversário E fazer gol E quem fizer Mais gols No final do tempo São dois tempos De 45 minutos Com intervalo No meio Ganha a partida E Também tem O juiz Que eles Apitam o jogo Com o objetivo De dar as faltas E os pênaltis E os cartões Que quando a falta E tem uma certa gravidade É dado o cartão amarelo O cartão vermelho E daí A maioria Dos campeonatos Tem os campeonatos Amadores Mas também tem os Campeonatos licenciados Que envolvem Milhões de dólares Pelo mundo E é isso Fechou Fechou Vamos lá Vai lá Vitória Ô professor Vitória Não tem microfone Ô desculpa Ô Vitória Digita aí pra mim E manda ali no chat Enquanto o O Gustavo vai apresentar Então por favor Ô Vitória Abre o Google E dá um Contra o C Contra o V Eu peguei a canasta Que é um jogo Com quatro participantes Formando duas duplas Que sentam em uma mesa Com posições alternadas Normalmente eu vou utilizar Dois baralhos E a distribuição É feita com onze cartas Pra cada participante E dois modos E o objetivo É fazer mais pontos Que a docentralmente Aí o jogo é assim Pra você descer A mão Você tem que descer Três ou mais cartas Em ordem numérica Três, quatro, cinco Sempre no mesmo naipe Aí a limpa É quando você Faz uma canasta limpa Você pega Sete cartas Do mesmo naipe Em sequência Aí tem a suja Onde você faz Com um coringa De outro naipe Que o coringa é o dois Qualquer naipe E pra receber o morto Você tem que descer Todas as cartas Sua mão E é isso O jogo Fechou Tá Ô professor Eu tinha saído da aula Um tempo atrás Porque minha internet Tinha caída Mas Ah cara Já deu zero já Tô brincando Eu falei o seu nome Você tem que ir da aula O Gurecini Você já tá pronto aí Pode apresentar Eu vou apresentar Um jogo Chamado Genga Que é bem simples Na verdade É um jogo É um jogo Onde tem uma torre De peças É como se fosse Um quebra-cabeça Só que é uma torre E você tem que tirar Peça por peça Assim que a torre caia E daí joga Em algum grupo De pessoas Seus amigos E quem fazer a torre Cair Perde É Com Genga Com J É um jogo bem conhecido Eu jogava Quando era menor Deixa eu tirar O que eu tô pensando Ah sim Tá Então Desculpa Tem que tirar Uma peça de cada vez Certo? Sim É uma peça de cada vez Eu posso tirar De qualquer posição? Pode Eu acho que Só de cima Não pode Na parte do topo Tá E se o meu adversário Tirar lá embaixo Eu preciso tirar lá embaixo Ou eu posso tirar Mais em cima Não tem problema Não Não tem problema E pode usar Qualquer parte do corpo Tirar a mão César Qualquer parte Pode normalmente Icarar a mão Beleza Então Não é que Esse jogo Eu era doido Pra descobrir o nome dele Eu não sabia Genga Obrigado A Vitória vai estar Digitando ali Enquanto a Vitória Está digitando Eu vou aproveitar Para falar a nota De vocês Mandar a nota De vocês No privado E eu vou pegar E vou encerrar a gravação Enquanto isso Beleza Para a nossa gravação Quem tiver assistido aí Não está na aula Não posso passar a nota Agora eu vou Eu vou pegar a nota Eu vou pegar a nota